Música Olá amigos da TV Mundo Maior, a Milena Moraes nos escreveu sugerindo que comentássemos sobre como lidar com algumas pessoas que acham que a doutrina espírita tem ligação com algo do mal. E esse é o tema de hoje. André, a Milena nos relata que em seu círculo de amizades tem algumas pessoas de outras religiões que acham que a doutrina espírita tem essa ligação com algo do mal e ela quer saber como lidar com isso. Com fraternidade e tranquila, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. A beneficência que é encontrada no conjunto da doutrina espírita será a beneficência que será conhecida por toda a humanidade. Isso nós não temos dúvida alguma. Vamos à época de Jesus. Jesus nasce, ou melhor, encarna judeu no centro do judaísmo daquela época, filho de José que ascendia da árvore genealógica de Davi, ou seja, filho de um homem que tinha raízes profundas com o judaísmo, e Jesus vem e nos traz uma nova forma de ver a vida e a nossa relação com Deus. Foi tranquilo esse trabalho que Jesus fez? Custou-lhe, entre outras coisas, a crucificação. Ele treinou doze. Estes doze tiveram vida tranquila? Só João não foi assassinado. Estes doze cuidaram de ensinar o cristianismo a outros tantos. E durante quatro séculos os cristãos foram perseguidos, escravizados, torturados e assassinados por Roma. E o que aconteceu com o cristianismo? Só cresceu com isso e é a religião com o maior número de adeptos na Terra. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. O Espiritismo vem dar cumprimento àquilo que Jesus nos deixou no episódio conhecido como a Última Ceia. Jesus vem e diz assim, Eu vou para que no tempo certo meu Pai vos envie o Consolador Prometido, o Espírito de Verdade, que vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. O Espiritismo veio trazer isto. Agora, é natural que ele encontre a ignorância, o preconceito. É bem provável que nós próprios lá no passado lutamos contra o cristianismo, quem sabe lutamos contra o Espiritismo, por não conhecimento daquilo que de fato é encerrado dentro do pensamento cristão, que fique em paz, com muita tranquilidade, que viva a sua fé, que dê exemplos de amor, que naturalmente as criaturas que a acercam verão que ela está se tornando cada vez mais uma pessoa melhor. E pelo seu exemplo de amor, de paz, de plenitude, de fraternidade, de caridade para contrato com o outro, naturalmente as criaturas pensarão, talvez este tal de Espiritismo não é algo tão ruim assim. E aí vão estudar e aí verão, que trata-se apenas e tão somente do maior documento norteador para com o Cristo. Mas a situação que mais incomoda ela é que em casa ela não pode tocar no assunto, e às vezes dá muita briga entre ela e o marido dela. E aí ela pede uma sugestão de como lidar com isso, então, dentro da casa dela. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo tem lá uma recomendação, não lançar anátema entre pessoas que não comungam da mesma fé, da mesma crença tua. Por que ela vai discutir Espiritismo com o marido? Não discuta Espiritismo com o marido. Viva a sua fé, ela tem o seu ambiente psíquico, silencioso, aonde ela vive a sua certeza de vida de acordo com o ensinamento espírita. Ela, através dos seus exemplos, mostrará o que é ser espírita e buscará, ao lado do seu esposo, uma vida fraterna, amorosa, de completude para com este companheiro. E aguarde tranquilamente que a verdade sempre vence. No contexto geral, você acha que vale a pena entrar em alguma discussão por causa de questões, divergências religiosas? É possível dialogar, mas é importante que a outra criatura esteja disposta ao diálogo. Eu me lembro de uma ocasião que estava conversando com uma amiga que é evangélica. E nós estávamos, ela trazendo a sua visão de vida de acordo com o seu pensamento religioso, e eu trazendo a minha visão de vida de acordo com o meu pensamento religioso. Em um determinado momento do papo, ela virou e falou assim, ó, é melhor a gente parar, porque o demônio está neste carro. Nós estávamos dentro de um carro. Nesse instante, ela me deu um recado claro que não adiantava dialogar sobre aquilo. Ela estava muito resistente e, se fôssemos ali adiante, nós partiríamos para o não respeito e, quem sabe, até para uma discussão acalorada, que chegasse a uma briga, a nos tornarmos inimigos, por conta da minha crença versus a crença dela. Então, quando nós partimos para este terreno, onde não é possível o diálogo fraterno, no campo das ideias, não adianta. É melhor que se interrompa mesmo e deixe que o tempo faça o trabalho que precisa ser feito. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. Você também pode enviar uma sugestão para o programa. Mande um e-mail para boletim.feal.com.br ou mande uma mensagem pela nossa página do Facebook, no facebook.com.br TVMundoMaior. Muito obrigada e até a próxima. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Invista neste canal.